Agora que a nossa tabela está criada, pessoal, eu vou vir então aqui no DELF 7 Vamos ir lá no nosso data módulo E vamos, então, inserir essa tabela E claro, pessoal, eu vou mostrar de uma forma diferente sem usar o IB Agora, por enquanto, eu ainda vou usar ele Mas eu vou mostrar para vocês como fazer para trocar esses componentes E usar componentes que estão em mais uso hoje em dia Tá ok? Vamos vir aqui, então, no Interbase Vamos colocar, então, aqui um IB aqui E vamos colocar também um Data Service Então, aqui vamos ligar ele, então, naquela tabela no banco, claro Vamos ligar ele na nossa tabela de parcelas, que é o que a gente criou Tá ok? Se eu der dois cliques no botão direito, já aparecem todos aqueles campos lá Então, vamos dar o nome para ele de DBL Parcelas Tá, Data Source Vamos dar o nome, então DDS Parcelas E o Dataset, vamos ligar, então, com o nosso DBL Parcelas Pronto, tá ligado, tudo bonitinho Tá ok? Então, agora, a gente precisa, então, efetuar a ligação Master Search e Master Search Que é o que eu já ensinei, né, para vocês Para a gente poder ligar, então, com a nossa tabela PIE Então, aqui eu vou ligar com a minha tabela saída PIE E no Master Field, então, eu vou ligar, então, com o código de nota fiscal Com o SciPy Código, tá certo? E vou mandar, então, o dar um OK aqui Pronto, está ligado Se alguém não entendeu isso aqui, não sabe Isso aqui vai ter que estudar um pouquinho Master Search e Master Field Tá ok? Eu não vou detalhar mais aqui, porque esse é o básico da promoção DELPHI Quem tiver dificuldade, pode pegar o meu primeiro DVD Que a gente aborda com calma bem isso aqui, tá ok? Então, vamos ir aqui, então, para a nossa programação aqui No DELPHI E vamos fazer o seguinte Vamos ver como é que a gente poderia ajeitar melhor isso daqui Vamos fazer assim, ó Bom, aqui eu tenho os meus produtos e tal Aqui a gente poderia colocar um PIE CTRL Aqui no IN32 Para a gente poder trabalhar melhor isso aqui, né Vamos aumentar isso daqui Vou fazer o seguinte Deixa eu até dar um DELPHI Aqui Eu vou fazer diferente Vou pegar esse cara aqui Vou dar um CTRL Vou dar um CTRL X nele Vou colocar um PIE CTRL Vou aumentar aqui o tamanho dele E vou colocar aqui dentro, então, o meu DBGRID Tá ok? Agora eu vou vir aqui dentro Vou ir com o botão direito do mouse Nova página Perdão, perdão Eu errei aqui É, botão direito, nova página Agora sim Adicionei, né? Ótimo Agora aqui dentro Vou botar, então, o meu DBGRID Tá certo? O primeiro DBGRID E aqui, então, depois vou botar mais um Que vai ser para a parte das parcelas Então aqui para a listagem normal E lá para a parte das parcelas Então até vou pegar isso aqui agora Vamos aumentar aqui um pouquinho Vamos descer isso aqui um pouquinho Vamos descer isso aqui também Vamos pegar isso daqui Vamos aumentar aqui Vamos descer aqui um pouquinho Vamos dar um ALCLIENT para ele F11 aqui Alinhamento ALCLIENT Pronto Beleza Agora sim Ficou 100% Até esse aqui Pera aí Esse aqui eu acho que não deveria ter tirado daqui Deixa eu ver aqui Não, tá certo Botamos isso daqui aqui Pronto Então esse primeiro aqui, pessoal A gente vai listar Então os produtos Do jeito que estava E aqui, então A gente vai colocar Então a parte Do controle De manutenção Das parcelas Tá ok? Então vamos colocar um DBGRID Aqui Data controls Vou colocar aqui um DBGRID E esse DBGRID A gente vai controlar Então as parcelas Tá ok? Nesse DBGRID Então A gente vai ligar aqui DataSource Com o meu Parcelas Tá ok? É claro que eu vou ter que vir aqui No NonCrate E abrir então Aquela Tabela DBDADOS BBR Parcelas Opa O que é que eu fiz aqui? DBBR Parcelas Ponto Open Abrir Ela E aqui eu vou Fechar ela DBDADOS Enquanto Veja que isso aqui Já estava tudo pronto Porque foi do outro curso Que eu dei ainda Mas Vocês já sabem Então está tranquilo Tá beleza? Só isso aqui vai ser O meu controle De parcelas Tá ok? Então vamos Ver aqui Então veja que nós temos Aqui o meu TabSheet 2 Que a gente vai Vamos renomear isso aqui Então Vamos dar o nome aqui De Controle Das parcelas E aqui então Vai ser As minhas Mercadorias Tá ok? Veja que eu tenho aqui TabSheet 1 Tá? Selecionei Vamos botar aqui então Produtos Produtos Da Nota Fiscal Tá ok? Como são duas coisas Independentes Eu não vou fazer Que nem eu fiz lá No novo cadastro De clientes Tá ok? Isso aqui são duas coisas Diferentes Então vou deixar Por enquanto assim Como vocês já aprenderam Lá se quiser Implementar alguma coisa Que vocês podem Implementar Também Tá ok? Então veja bem aqui Produtos Page control Vamos renomear Deixa eu ver Não O princípio Tá ok aqui Vamos Executar Nossa Aplicação Aqui O que eu tenho Errado Acesso liberado Ok Novo Aliás Agora é É a saída Né? Estoque Saída Veja que eu tenho Produtos Nota Fiscal E controle De parcelas Tá ok? Então aqui A gente vai Efetuar O nosso controle De parcelas Tá? Vai ser uma coisa Bem interessante Com certeza Vocês vão aprender Muito com isso aqui Vamos apenas Renomear Esses títulos Aí Dar uma ajeitada Melhor Tá ok? E aí A gente já Vai dar continuidade Vamos até Aumentar Aqui um pouquinho Vamos adicionar Todos os itens Aqui Títulos Veja que eu tô Nem tô explicando Tanto Porque É princípio Que vocês já devem Saber Esse primeiro registro Como vocês já sabem Não há necessidade Né? Vamos eliminar Porque é a questão De que ele Vai servir Só apenas Pra fazer a ligação Então aqui A gente vai colocar Então aqui O código Da parcela Ou sim Ou parcela 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 1 Parcela 2 Parcela de número Tal Certo? Até vamos diminuir Aqui Aqui temos O valor Da parcela Valor Vamos poder diminuir Um pouquinho aqui Data de vencimento Data de vencimento Data de vencimento Esse aqui é Data de pagamento Esse aqui vai ser Juros Vou mostrar pra vocês Uma forma de juros Sobre juros Desconto Se tiver O valor pago Né? O valor Pago Código do banco O número Do banco E salto Prontinho Então aqui agora Em cima disso A gente vai Ter muito Muito trabalho A fazer Tá ok pessoal? Valeu então Até a próxima Um abraço Tchau